Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a minha prima, dá oi pro canal. Oi! E a gente tá aqui agora com todas as coisas do aniversário do Francisco. Já comecei esse vlog assim, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Quando chegar em casa eu mostro tudinho. Gente, olha aqui as coisas que eu já peguei, já peguei bastante coisa, olha. E o líder tá lotado. Olha. E ali está o aniversariante. E aí, Nenê? Puta, a gente vai dar uma foto agora aqui no líder. Ai, pô, mas eu tô com sacola com sacola. Olha, gente, meu Deus, ainda tem mais sacola aqui. Vou colocar tudo no carro. Dá tchau pra câmera. Tá sendo explorada no meu aniversário. Explorada? Ai, Preciso, vai pra foto, Preciso. Vai o bolo, vai cair o bolo. Dá o bolo, pega o bolo. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Olha, carregou. Gente, o que quebrou? Quebrou o ovo. O ovo. Não acredito. Vi trabalhando no líder disso. Embalador. Embalador, agora carregador. Carregador. Sim, eu. Acabei de chegar em casa cansada. Olha a cara a situação do pessoal resto de maquiagem. Mas eu vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho das compras que eu fiz. Eu não vou mostrar tudo. Não tá nem um terço das compras aqui. Porque eu deixei bastante coisa no carro, tá? Refrigerante, cerveja. Tudo lá porque tem como deixar guardado. E como vai pra casa da minha tia, não adiantava trazer tudo pra casa e depois colocar na garagem tudo de novo, né? Dentro do carro. Então, eu só vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra fazer um café da manhã pro Francisco. Eu quero acordar bem cedinho, mas eu vou gravar pra vocês aqui no canal. Junto com esse vlog, tá? E eu quero fazer. Não vai ser muito aquele café da manhã que eu queria fazer. Mas vai ser de coração, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E o valor da conta deu 565. Foi o valor da nossa compra total. Vai ficar faltando algumas coisas que eu vou ter que ir no... Ver o peso comprar. Que é macaxeira, camarão. Que só vende lá. Poaçu também. Então, é isso, meus amores. E eu vou agora mostrar pra vocês um pouquinho do que tem aqui em casa. Pra vocês, olha. Aqui tem carne. Eu comprei carne e tem linguiça, tá? Carne daqui embaixo. Linguiça. Aqui tem mais linguiça também. Eu comprei de linguiça. Olha, deu 75 e 21. Aqui tá o restante. Tá a nota. Aqui tem... Aqui tem... É... Da Nune. Que é pro café da manhã dele. Aqui é tudo pras... Pras compras, tá? É... Tem charque, tem bacon. Tudo aqui. Eu não vou tirar. Eu só tô mostrando pra vocês por cima. Aqui eu comprei um bolo. Pra cantar parabéns de maninho. Pra ele, olha como o bolo é. Tá? Porque, na verdade... Deixa eu explicar pra vocês. É... Sexta-feira. Eu vou tentar postar hoje o vídeo, tá? No caso, na sexta. Mas se não postar, vai ser no sábado. Então... É... Sexta-feira, dia 10, é aniversário dele. Então, no caso... Como já são meia-noite, mais de meia-noite... Já é aniversário dele. Só que eu vou comemorar no domingo. E aqui... Eu comprei tapioca. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Queijo. E... Pãozinho de queijo pra ele. Tá? E eu comprei o bolo. Eu vou fazer café de manhã. Mas eu vou mostrar pra vocês. E aqui a lista. Olha, gente. Foi tudo isso que eu comprei. Ó. Tudo isso. E no final deu. Deixa eu mostrar aqui. Foca. 554,30. Na verdade... É... Foi. Deu 554,30. E... É isso, gente. É... Foi esse que é o valor da compra que deu. Agora eu vou dormir. Amanhã eu mostro pra vocês a mesa do café da manhã. Tá bom? Beijo. Bom dia. Gente, é outro dia. Olha, a mesinha de café da manhã que eu fiz pro Francisco. Junto com o bolo dele. Foi simples, tá? Mas foi de coração. Agora eu vou levar pra ele. Pra gente cantar o parabéns de manhã. Olha quem tomou café e dormiu. Pois, meu Deus, tá cansado. Olha, gente. Como ficou... O bolinho. Tive que colocar outra vela porque essa daqui não deu mais certo. Ainda tem aqui pão de queijo. O danoinho. O danoinho. E aqui pra perto. Amores, eu vou encerrando o vlog por aqui, tá? Me perdoem por ter cortado aí algumas partes e não ter conseguido gravar tudo pra vocês. Mas foi isso. O próximo vídeo já vou mostrar pra vocês a decoração, tudo e um pouco da festa. Tá bom? Se você quiser me acompanhar melhor, me siga no Instagram, tá? Que eu vou deixar passando aqui embaixo. É isso. Um super beijo. Vou tentar postar esse vídeo ainda hoje, tá bom, gente? Então, super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.